William Rodrigues pergunta sobre Natan Silva no Vasco. O Natan é aquele zagueiro do Atlético, que deve ter ainda menos espaço, com a chegada de um zagueiro uruguaio. Torcedor do Galo não tá muito animado com a chegada do zagueiro uruguaio, que pertence ao Fenerbahçe. O Rodrigo Caetano tem falado que não pretende liberar jogadores, que o elenco do Galo já tá curto. Mas eu imagino que se, de fato, chegar zagueiro estrangeiro, possa liberar sim o Natan Silva. E eu gosto do Natan, tá? O Natan já viveu momentos bons com a camisa do Galo. Zagueiro Vasco já contratou o Capasso. Não precisa de zagueiro mais. Jonathan Z, eu acho que precisa, cara. Eu acho que precisa. Não confio no Robson Bambu. Não confio nada no Miranda. Eu acho que pelo menos mais um zagueiro. Mas aí é mais uma opinião do que uma informação, tá? Nicola, manda uma mensagem pra 777, pra se ligar, que o Vieto vai ficar livre. Jorge Reis Constantino. Jorge, se o Paulo Brax, que tá lá só pra isso, não tá ligado, tá dormindo, né? Se Igor Coronado é o camisa 10 do Aulit Rádio, cara, é assim, entre trazer o Coronado ou o Vieto, eu prefiro trazer o Coronado, cara. Pega os números dele. Os números são bem bons, tá? A Nicola, sou de Seattle. Manda um alô aí. Sempre estou assistindo suas lives. Vasco tá chegando com muita força. Pode esperar. Eu, Hernani. Hernani, abraço pra Seattle, pra galera dos Estados Unidos, e pros vascaínos que têm registrado excelentes participações aqui. Participações em grande número no chat. Mas a gente tá aqui pra falar sobre tudo, né? Cara, eu vi um número que me assustou muito. Só não vou lembrar se foi o Rodolfo Rodrigues quem trouxe, mas os últimos nove clássicos que o Vasco disputou, o Vasco perdeu todos. São quatro derrotas pro Botafogo, três pro Flamengo e duas pro Fluminense. Quatro e três, sete e dois, nove. Cara, é um desesperador e mostra o quanto o Vasco precisava se tornar o Massaf urgentemente. Não tinha a menor condição de seguir nesse rumo. No jogo de ontem, eu até cheguei a dizer que o primeiro tempo foi equilibrado. Não foi equilibrado, não, cara. O Vasco foi melhor do que o Fluminense. O Vasco teve as duas principais chances do primeiro tempo. Faltou um pouquinho de capricho, um pouquinho de pontaria. No segundo tempo, aí sim, o jogo ficou um pouco mais equilibrado e ficou melhor pro Fluminense, especialmente depois das mexidas dos dois técnicos. Tinha que o Diniz foi melhor nas mexidas do que o Barbieri. E aí sim, com o Cano entrando em ação. E o segundo gol do Cano é um negócio absurdo, né? Hoje até o Dirceu Maravilha diz que o Cano fez sem querer. Foi nada, foi muito de propósito. Ele percebe o goleiro adiantado, só que é muito difícil bater com a perna esquerda da linha do meio campo e fazer o gol da forma como ele fez. E ele bateu de forma a parecer que é super simples. Tem que fazer isso com o pé trocado. Vai lá fazer. 45 metros de distância, 50 metros de distância. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.